Chegou o final de semana, eu vou brincar lá no parquinho Já arrumei minha lancheira com o suco e o salgadinho Brincadeira de criança, como é bom se divertir Vamos brincar de pega-pega, mas não pode cair Eu vou correr atrás de tu e também da sua amiguinha Eu vou correr atrás de tu e também da sua amiguinha Se não fomo, pega, pega, a gente pula amarelinha Se não fomo, pega, pega, a gente pula amarelinha Pula, 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 pula amarelinha Pula, 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 pula amarelinha Se não fomo, pega, pega, a gente pula amarelinha Se não fomo, pega, pega, a gente pula amarelinha Chegou o final de semana, eu vou correr atrás de tu e também da sua amiguinha